Só pra retificar, DJ Gumix, pode anotar Anota aí, que nóis vai ser campeão Pode rir, mas não desacredita não Vou conseguir, com humildade e pé no chão Sair comemorando e fazer festa no mohano Eu sou sujeito homem, inspiração pra molecada Mas faz por onde, seja qual for a caminhada Eu vou fazer meu nome sem pegar numa quadrada E ser mais um espelho pras quebrada Quero ficar rico logo esse ano Quero poder ajudar minha comunidade Ver o sonho dos pivetes se realizando E os menotos mutuando com as carenages Quero dar uma melhora lá pro meu coroar Ver minha mãe milionária e nunca mais trampar Queria mesmo é ver os truta que se foi E que esteja em um bom lugar Pra sempre vai ficar nas memórias Meu peito chora só de lembrar Uma viagem sem volta Um dia nóis vai se trombar Saudade que bate de uns amigos que não vão mais voltar Mas um dia nóis se tromba Vários na maldade Eu só peço que Deus veja me guiar E me livrai dos pilantra E me livrai dos pilantra Só pra retificar DJ GUMIX Pode anotar Anota aí que nóis vai ser campeão Pode rir, mas não desacredita não Vou conseguir com humildade pé no chão Sair comemorando e fazer festa no Mohan Eu sou sujeito homem, inspiração pra molecada Mas faz por onde, seja qual for a caminhada Eu vou fazer meu nome sem pegar numa quadrada E ser mais um espelho pras quebrada Quero ficar rico logo esse ano Quero poder ajudar minha comunidade Ver o sonho dos pivetes se realizando E os menóto mutuado com as carenagem Quero dar uma melhora lá pro meu coroar Ver minha mãe milionária e nunca mais trampar Queria mesmo é ver o escrutar que se foi E que esteja em um bom lugar Pra sempre vai ficar nas memórias Meu peito chora só de lembrar Uma viagem sem volta Um dia nós vai se trombar Saudade que bate de uns amigos que não vão mais voltar Mas um dia nós se trombar Vários na maldade Eu só peço que Deus vea a minha E me livrar dos pilantra É o WG Splat Funk, tá bom?